Eu parei pra pensar Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim você Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer a você Meu amor Ai eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois ele precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem espinhos Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão 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 Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim você São tantas coisas Só nós sabemos Só nós sabemos O que envolve o sétimo O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida a minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo De perder você que amo Me faz tão fria Indiferente As situações Vou confessar Renunciei você De tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A caso do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até plateia Contra e a favor Apostadores Da nossa grande dor Metade amigo Que aplaude E nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Vou confessar Renunciei você De tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoguei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Não acredito Que conheci você A caso do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Que conheci você Simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe, eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo, pois preciso entender Hoje, não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje, não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Por um momento eu me fiz Mar aberto para te encontrar Graças a tudo sou feliz Pois te perdi pra sempre conquistar Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como o eterno céu e o mar Da tua vida Da tua vida Te fiz meu pássaro rebelde Entre o azul do céu te projetei Tu és gigante que adormece O trono humilde de entrei Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como o eterno céu e o mar Da tua vida Da tua vida Eu sei, serei tua vida Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como o eterno céu e o mar Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito de não dar fazão Quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante que não sou como você No momento mais bonito Quem é que te garante que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você Então por que se esconder Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Pra que se esconder Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui 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 Quero eu me deitar Esse corpo quente Misturando a gente Pra ser mais carente No ato de amar Ah, quero te precisar Ah, quero te precisar Para os meus segredos Aonde os nossos erros serão perdoados Na hora de amar Quero sim Esta paixão impulsiva Que grita, louca e agita O sangue O sangue que pulsa em mim Quero sim Preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Esta paixão impulsiva Quero sim Que grita, louca e agita O sangue que pulsa em mim Quero sim Preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Que grita, louca e agita Que grita, louca e agita Que grita, louca e agita Os amores vêm e vão Quando pude escolher Me cansei de perder Não vai ser sempre assim Não vai ser sempre assim Não sou tão forte assim Alguém vou encontrar Alguém vou encontrar E assim sem esperar A mulher em mim A mulher em mim Vai então pedir Falar de amor Falar de amor Me faz ser feliz Porque é assim Porque é assim que eu sou Porque é assim que eu sou Porque é assim que eu sou Eu preciso dizer E a mulher em mim E a mulher em mim Precisa De um homem Que é você Quando o mundo for Quando o mundo for demais Quando o mundo for demais A lua fria e o sol fugaz Se quiser se esconder Se quiser se esconder Eu escondo você E a mulher em mim E a mulher em mim Vai então pedir Vai então pedir Falar de amor Falar de amor Me faz ser feliz Me faz ser feliz Me faz ser feliz Porque é assim que eu sou Ah, eu preciso dizer Que a mulher em mim Precisa De um homem que é você Que a mulher em mim Precisa De um homem Que é você Que a mulher em mim Que a mulher em mim Que a mulher em mim Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tantas coisas sem você Então me desespero Por favor Eu bem eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo Eu te amo Ah, eu amo Eu te amo Mas o dia que eu Puder lhe encontrar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo Eu te amo Ah, eu amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Cartas já não adiantam mais Ah, eu quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Ah, eu amo Eu te 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 amo Ah, eu amo Eu te 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 amo Ah, eu te amo Se for pra você chegar de mansinho E entrar em minha vida E entrar em minha vida Trazendo peito cheio de carinho Seja bem-vinda Eu vou tentar jogar limpo com você Em mim Eu te amo 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 Vem cá meu Tengo Vamos falar de nós A gente teve um caso tão bonito E apesar de tudo De nos amarmos tanto foi preciso Nos agredir até esquecer nossos momentos lindos Eu te ferir, me magoar Pra entender certas coisas não valem a pena Que o amor ele é feito de coisas pequenas A arte de se dar Vamos falar de nós Podemos retirar alguns espinhos Tentar recomeçar O que está gritando em nosso peito Dizer tudo que a gente tem direito Até mesmo esgotar O brilho que está em nosso olhar Nossas vidas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até eu estou direito Te mostrar o caminho Pra nós Nós levamos tantos anos Pra nos encontrar Aprendi, aprendeste a amar Amor Vamos falar de nós Vamos falar de nós Olhando um pro outro desarmados Então vamos dar a chance Para sorrisos falsos ou aplausos Para pessoas Para pessoas que nos criticaram Tem ao menos que saber Se eu caminharia sem você Nossas vidas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até eu estou direito De mostrar o caminho Pra nós Nós levamos tantos anos Pra nos encontrar Aprendi, aprendeste a amar Amor Vamos falar de nós Vamos falar de nós Vamos falar de nós Aprendi, aprendeste a amar Dói Sentir que o nosso amor Aos poucos está morrendo Os nossos sonhos Nossas vidas se perderam Foram tantas brigas Que o amor Que o amor adormecer Tudo eu me dei Meu coração A você eu entreguei Sua indiferença me matava Eu esperei Estamos juntos Sentindo solidão Vai Por Deus eu peço Deixe-me sofrer em paz Meu rosto Meu rosto hoje Por amor está marcada Você Pai Por Deus eu peço Deixe-me sofrer em paz Deixe-me sofrer em paz Deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje Por amor está marcada De tantas noites Que não consegui dormir O que eu lhe dei De presente Você pode desfazer Por Deus devolva Minhas forças pra lutar Pois minha vida Resta eu tenho Para você Que amor é esse Que foi tão Que foi tão falso Que ao mesmo tempo Verdadeiro Que foi mais um E ao mesmo tempo É o primeiro Que amor estranho Existe No teu coração Que amor é esse Que foi tão breve E ao mesmo tempo Tão profundo Que fez de mim O ser mais livre Desse mundo Intimidade Que acabou em solidão Que amor é esse Que me suplica Me procura E me rejeita A minha dose De loucura Mais perfeita Promete tudo E nunca faz O que falou Que amor é esse Que amor é esse Que droga é essa Que domina meus sentidos Nos encontramos E ficamos mais perdidos E sem nós dois Eu não encontro a solução Que amor é esse Que amor é esse Que é capaz De até morrer por mim Como é que pode ser Tão puro e tão Jogar assim Que me faz bem E me faz mal Como é que eu sou capaz De te odiar E te querer Cada vez mais Que amor é esse Que me suplica Me procura E me rejeita A minha dose De loucura Mais perfeita Promete tudo E nunca faz O que falou Que amor é esse Que droga é essa Que domina meus sentidos Nos encontramos E ficamos mais perdidos E sem nós dois Eu não encontro a solução Que amor é esse Que é capaz De até morrer por mim Como é que pode ser Tão puro e tão Jogar assim Que me faz bem E me faz mal Como é que eu sou capaz De te odiar E te querer Cada vez mais Foi igual a chuva Molhando a poeira Molhando a poeira Que está no chão Você foi chegando E se abossando Do meu coração Entrou pelas meias E encharcou meu corpo De tantas maneiras Que eu fiquei Que eu fiquei Que eu fiquei Lhada E molhada De amor Pela noite inteira Feito a enxurrada Levando a folhagem Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi chegando Você foi chegando Que me faz mal Que me fez lembrar Chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Feito a enxurrada Feito a enxurrada Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi chegando Você foi chegando Até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade Eu que fui a vítima Do temporal Chorei no lençol Você foi amor Vendo a folha e paixão Que me fez lembrar Chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol A cada dia que se passa Mais distante Um rosto tão bonito Se perdeu Na indiferença É pena que este amor Não perde consciência Dos sonhos que sonhamos Em segredo Vá com Deus Do amor e destaque Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino tá atrasado Se o destino tá atrasado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus E tente sorrir por mim E tente sorrir por mim Desse o destino tá atrasado Desse o destino tá atrasado Desse o destino tá atrasado Que tudo o destino tá atrasado Que tudo o destino tá atrasado Amor meu Vá com Deus Se o destino tá atrasado Se o destino tá atrasado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Intente morrer por mim